Ela é fria quando precisa, mas tá sempre quente Ela é top, ela é brisa, ela é reluzente Não gosta de ir no passageiro, ela vai no toque Whisky no gelo, ela é pista, ela é camarote Ela é zap, instagram, ela é facebook Ela fica, ela beija, mas não se ilude Tá sempre se esquivando da falsidade Ela é bondade, metade maldade Ela é bondade, metade maldade 50% menina danada 50% garota inocente É metade casa, metade balada Ela é 100%, molecha pra quente 50% menina danada 50% garota inocente É metade casa, metade balada Ela é 100%, molecha pra quente Mulcha pra quente Mulcha pra quente Mulcha pra quente Ela é top, ela é brisa, ela é reluzente Não gosta de ir no passageiro, ela vai no toque Whisky no gelo, ela é pista, ela é camarote Ela é zap, instagram, ela é facebook Ela fica, ela beija, mas não se ilude Tá sempre se esquivando da falsidade Ela é bondade, metade maldade Ela é bondade, metade maldade 50% menina danada 50% garota inocente É metade casa, metade balada Ela é 100%, molecha pra quente 50% menina danada 50% garota inocente É metade casa, metade balada Ela é 100%, molecha pra quente Mulcha pra quente Mulcha pra quente Oh no, 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 oh, yeah Obrigado.